A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olá, espectadores da Lagoa TV. Eu tenho aqui ao meu lado, meu amigo e colega de profissão, Voltaire Santos. O Voltaire que tem uma notícia importante a passar a todos. Voltaire, a partir de julho, é isso, Voltaire? É isso mesmo. Assume a direção da comunicação da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. O Voltaire, que todos sabem, tem uma função na prefeitura, que é a assessoria de comunicação, que também vai deixar essa função agora para assumir esse novo desafio na FAMURS em Porto Alegre. Não é isso, Voltaire? Tudo bem, Tiago. Muito boa tarde também a todos os telespectadores da Lagoa TV. É verdade, Tiago. Estou assumindo uma nova missão profissional. Estou assumindo a diretoria de comunicação da FAMURS. É um convite do prefeito Eduardo Freire, é um prefeito de Palmeira das Missões, que ganhou as eleições, prefeito do PDT, e me fez esse convite justamente para dirigir a comunicação da Federação dos Municípios da FAMURS, que é o espelho para as 497 prefeituras. É um desafio muito grande, a sede é em Porto Alegre, e isso me fará também ter, claro, que deixar a minha função aqui como assessor de comunicação, chefe de comunicação da prefeitura de Itapes. E nada mais justo do que a gente fazer um balanço, porque a comunicação da prefeitura de Itapes foi feita com a população, com o povo, com a Lagoa TV, com os meios de comunicação aqui da região. Eu creio que a gente pegou um dos períodos mais ricos da história da comunicação de Itapes, não estou falando que é por causa de mim, foi por causa... Avançou a tecnologia, tinha uma web TV, e a gente conseguiu fazer um programa. Logo que eu cheguei, o prefeito Silvio Rafael me deu o seguinte desafio. O que ele queria fazer, Tiago, isso é importante as pessoas saberem. Ele queria fazer um programa que mostrasse o que a prefeitura faz, como funciona o transporte escolar, como funciona o transporte da saúde, como funciona a Secretaria de Assistência Social, os projetos da prefeitura, da educação. E a ideia do prefeito Silvio Rafael era fazer um programa que fosse ao vivo, tanto na Lagoa TV, esse mesmo programa, como na Rádio Itapense. E aí, na época, chamamos o Léo Lix, o Enão Cardoso, para compor, junto com a assessoria de comunicação, um programa que seria transmitido ao mesmo tempo nos dois canais aqui de comunicação. Isso não se configurou, não se configurou. As empresas entenderam que cada uma tinha uma função, uma web TV, outra rádio. Respeitamos. E aí desenvolvemos um programa que foi um grande marco para a cidade, que foi o programa chamado Conexão. Primeiro programa diário da Lagoa TV. Um programa que, vindo de assessoria de comunicação, preservava o jornalismo, conversava com as pessoas. Todos os dias, às 11h35, entrava o Conexão, de segunda a sexta, também com edições ao vivo, de 20 de setembro, 7 de setembro, carnaval. E esse programa foi uma revolução, Thiago. Esse programa foi uma revolução. Na semana passada, participei de um congresso com mais de 60 cidades, ou seja, mais de 60 assessores de comunicação no Rio Grande do Sul. E é impressionante, porque até hoje o programa Conexão, que é um programa feito pela assessoria de comunicação, e vinculado e editado com a Lagoa TV, até hoje é um programa referência. Até hoje, os assessores de comunicação, os prefeitos da cidade, querem colocar esse programa na sua pauta, dentro da sua gestão. E nos deixou muito felizes, muito felizes. Esse programa gerou polêmica, porque a autoestima da cidade de Itapes vinha muito baixa, porque as pessoas falavam muito mal da cidade, as próprias pessoas. Com esse programa, a gente passou a falar bem dos projetos, falar bem das pessoas. E com verdade, com sinceridade, porque tem muitos projetos bacanas, como esse projeto Mala de Garupa, da Fábrica dos Gaiteiros, que ganhou recentemente um prêmio, o Troféu da Costa Doce. Tem toda uma revolução educacional que está acontecendo nas nossas crianças, que é legal de mostrar. E isso agradou muito. Isso é um programa que tinha, em média, de 3 a 4 mil pessoas por dia, acompanhando, uma audiência altíssima. A gente fez algumas edições, por exemplo, com o professor Japur, correndo, sabe? A gente pegou a câmera e foi correndo na primeira corrida. Então, a gente ajudou a produzir a primeira corrida, a primeira etapa. Hoje, já é consolidado. Mas, na época, o Kevin pegou um carro, botou uma câmera em cima, e aí o Japur fomos correndo e contando, para ir mostrando tanto o trajeto, como seria a corrida. E o programa Conexão foi um marco, um marco, realmente. E daí começaram a nascer os outros programas da Lagoa TV, inspirados até no Conexão. Era um contrato que tinha com a Prefeitura. Obviamente que parte da oposição quis denunciar na promotoria. O programa... A gente teve que fazer pedidos de informações. do Ministério Público já teve julgamento totalmente absolvido. Era um lance que envolvia a contratação. A Prefeitura entendia que precisava de dispensa de licitação por ser a única web TV da cidade. Tudo isso... Tudo certo, né? Tudo isso a Justiça já entendeu. E esse marco na comunicação ajudou a projetar também o meu trabalho perante agora a FAMURS. Agora, fora, o programa Conexão também foi instituído um canal de comunicação pelo WhatsApp que trouxe uma proximidade também com a população. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade em entregar a mensagem. E a tecnologia hoje nos dá esse suporte. Como é que era a procura da população desses grupos? Tinha bastante interesse em a população saber dos projetos da Prefeitura? Tinha e tem, Tiago. É impressionante. Esse foi um projeto desenvolvido pelo meu colega de assessoria de comunicação da Prefeitura, o Júnior de Farias, em que cada pessoa mandava o seu número, confirmava o seu nome e o endereço, e, a partir daí, entrava na nossa lista de transmissão. A gente não fez grupos, né? Porque a gente entende que grupos é uma coisa invasiva, né? Isso é uma lista de transmissão, todo mundo recebe as mensagens, e essa lista de transmissão virou um canal de inteligência da Prefeitura. Ou seja, o morador tira foto de uma lâmpada queimada à noite e manda, de forma respeitosa, educada, o endereço. No outro dia, justamente, essa mensagem já vai para a Secretaria de Obras, e isso pauta todo o trabalho hoje da Secretaria de Obras. As operações tapa-buraco, também a colocação de lâmpadas. Foi muito bacana e tem sido, né? É um trabalho que vai continuar. Eu espero que continue na Prefeitura, independente da gestão que estiver lá, independente do partido, é um trabalho de modernização da comunicação da Prefeitura que tem sido muito importante, porque é um canal direto com os moradores, né, Tiago? Está se tornando uma pronta resposta para serviço, né? Diretamente para o cidadão. Agora, na FAMURS, voltando um pouquinho a FAMURS, Valter, qual é o principal desafio? Como é que você vê a questão dos municípios, hoje, do Rio Grande do Sul, que trabalha que pode ser feito do ponto de vista comunicacional para ampliar os debates, ou ampliar a transparência, também, das atividades do executivo nos municípios? A FAMURS é conhecida, né, Tiago? Tu bem sabe como a casa dos municípios. Então, é a casa de todos os municípios. E a gente tem que ver que temos 497 municípios divididos em várias regiões e micro-regiões. Bom, a comunicação com Porto Alegre, nos grandes veículos de comunicação, ela vai continuar o posicionamento dela na RBS TV, na Band, na Record, nos grandes centros. Mas eu acho que a gente tem um desafio, porque olha quantas web TVs, rádios surgiram e estão muito bem colocadas dentro das suas cidades. A gente tem o desafio de se comunicar com esse canal, com a Lagoa TV lá do Planalto, com a Lagoa TV das Missões, com as web TVs de todas as partes do Estado. Então, a gente tem um desafio, eu tenho um desafio, eu tenho conversado muito com o novo presidente, Eduardo Freire, o prefeito Dudu, de justamente dar protagonismo e levar a FAMURS também para o interior, também para os municípios. Sabe? Levar os debates, né? Não precisa concentrar todos os debates em Porto Alegre. Levar um ciclo de debates. Por exemplo, nós temos pautos aqui que são regionais, como a duplicação da BR-116, que atinge totalmente a região centro-sul. Por que não trazer a bancada gaúcha e fazer a transmissão para os veículos de comunicação daqui? Hoje a gente tem aqui veículos fortes de comunicação, como a Lagoa TV, a Rádio Acústica, com jornalistas formados. Acho que isso é muito importante, né, Tiago? A formação de jornalismo, a formação acadêmica, as rádios do interior e as web TVs do interior estão se qualificando e trazendo jornalistas formados. E isso está qualificando o trabalho de todos, Tiago. E cada vez mais as prefeituras também. Também, também. Eu já trabalhei na FAMURS também, então eu tenho uma experiência bem bacana lá. E a gente tinha um trabalho junto aos assessores de comunicação dos municípios, que é um conselho criado dentro da FAMURS. Até, inclusive, participou de um evento na semana passada, prestando um debate lá. E agora vai ter a coordenação desse grupo, desse conselho. Essas ideias, essa inovação que você trouxe para a prefeitura de Itapes, você vai implantar também junto a esses colaboradores das prefeituras. Exato. A nossa ideia é desenvolver programas da FAMURS, programas de web TV, no estilo conexão, realmente. Programas de rádio. Criar um sistema de inteligência no WhatsApp, onde, além das redes sociais da FAMURS, todos os prefeitos, ex-prefeitos, e também toda a parte do Executivo possam receber esse programa no WhatsApp, assim como todos os meios de comunicação vão poder reproduzir esse programa. E de ampliar o debate, trazer os grandes debates da FAMURS para perto das cidades, porque é na cidade que tudo acontece realmente. Nós não podemos achar que estamos numa bolha, porque a nossa realidade acontece dentro da cidade. O desafio vai ser levar a FAMURS realmente para dentro dos municípios, se aproximando cada vez mais o morador com as pautas locais. Voltaire Santos, agradeço imensamente a tua presença aqui na Lagoa TV, a tua entrevista, prestando esse esclarecimento à população de Tapes em primeira mão. Verdade. Primeiro veículo do município a receber essa informação, a gente já sabia, mas aí tu segurou um pouquinho para passar todos os detalhes para a gente. E a gente deseja muito sucesso nessa nova empreitada em Porto Alegre, nesse novo desafio. Vai ser um desafio muito compensador, tenho certeza. E espero que continue conosco aqui na Lagoa TV, com os nossos espectadores de Tapes, que tem um apreço muito grande por ti. E tu, como um comunicador nato, tem todo esse perfil de comunicação, de aproximar a informação para as pessoas, enfim. Tu é um cara muito querido aqui na cidade, a gente espera te ver aqui na telinha da Lagoa sempre. É, a minha casa fica aqui, eu construí casa, comprei uma casa em Tapes, ali no bairro Pontal. Então, eu sou totalmente enraizado, minha esposa é daqui, minha esposa é Marcela. Então, Thiago, eu vou estar sempre para lá e para cá. Com a duplicação da 116, eu espero fazer em 40, 50 minutos esse trecho, né? Torcendo muito pela duplicação. Vou estar sempre aqui, sempre nos programas da Lagoa. Estou muito feliz. Olha, em primeira mão aqui participei, fiz questão de participar da reunião que marca uma nova Lagoa TV com a Dani, com o Thiago, com os colaboradores. Fiz questão de passar a minha experiência que eu tive aqui dentro, né? Com os programas que a gente fez, Conexão, Grenal de Mesa, Lagoa Mais, uma série de programas legais que eu desenvolvi aqui dentro da Lagoa TV. E estou junto com vocês, estou muito feliz de ver que a direção da Lagoa está apostando na figura de um chefe de reportagem, um jornalista formado, que é o Thiago, um jornalista formado pelo IPA, com experiência já de Famurs, com experiência de prefeituras, como Caxias do Sul. Então, isso vai qualificar o trabalho e com um jornalismo sério, quem cresce realmente é a cidade. Porque, poxa, tendo uma web TV mostrando os eventos, aí todo mundo quer fazer bem feito, né? Isso acaba tendo mais eventos, as lojas se preparam melhor, o comércio se prepara melhor e o giro financeiro também. A importância de uma web TV na cidade é muito boa para o desenvolvimento da economia do município. Além de dar transparência para os que mais precisam e dar as informações de direito, também há toda uma movimentação econômica em função de pessoas que querem aparecer na Lagoa TV, sabem a importância. E olha, Thiago, a Lagoa TV é respeitadíssima em todos os municípios, ela tem um alcance estadual muito bom, realmente, e é protagonista no estilo web TV de comunicação aqui no estado. Então, vou estar junto com vocês aí, em breve teremos boas novidades aqui para os web telespectadores da Lagoa TV, que tem essa grande audiência, né? São mais de 18 mil pessoas presentes na Lagoa TV, só na página do Facebook, que dá praticamente mil pessoas a mais do que a população total de TAPS. Então, isso mostra o predomínio e a relevância que tem esse veículo de comunicação. Muito obrigado, Voltaire Santos, e mais uma vez, boa sorte. Obrigado, conto com vocês e todos vão ficar sabendo aí dos nossos passos na FAMURS, junto com a Prefeitura de TAPS, junto com o Prefeito Silvio Rafael e todas as pessoas que são parceiras desse projeto. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho